E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com o Eurotruck Simulator 2 no mapa Rotas Brasil A gente vai estar fazendo uma viagem aqui, uma viagem curta aqui Vamos que vamos então, eu já vou abrir a porta aqui para o pessoal entrar Olha só que bacana ali, o pessoal entrando ali, bacana, show de bola Vamos dar enter aqui, o pessoal embarcar aí, todo mundo vai embarcar e a gente vai estar fazendo uma viagem bem... Uma viagem curta, uma viagem... O pessoal está entrando aí, está embarcando, show de bola, olha o barulhinho aí, que show, cara Olha o detalhe do ônibus ali, dá para ver até os ventiladores ali em cima do ônibus, do ar-condicionado Olha que detalhe, estamos com um ônibus, estamos com um ônibus urbano, cai o Apache VIP 4, é isso? Deixa eu botar o ônibus aqui mais para frente aqui A câmera aqui fica meio ruim, por causa que a gente está na rodoviária aqui A gente vai sair aqui, estamos na nova atualização 1.50 no mapa Rotas Brasil A gente vai sair aqui de Cordeirópolis para Limeira, uma viagem bem curtinha aqui Ônibus urbano Vamos que vamos então, vamos saindo aqui Fechar as... vamos fechar as portas Ligar a luz e navegação E vamos saindo devagarzinho aqui, deixa eu ligar um alerta aqui para a gente sair devagarzinho Antes de mais nada pessoal, não se esquece de deixar seu gostei Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhuma gameplay de Eurotrack Simulator 2 Beleza, vamos que vamos saindo devagarzinho então aqui Saindo aqui devagarzinho aqui da rodoviária aqui de Cordeirópolis, é isso? Eita, me perdi aqui, Cordeirópolis Cordeirópolis para Limeira, é isso aí Deixa eu botar o GPS ali para não me perder Cara, esse ônibus aqui é muito lindo Ô, R$7,65 a passagem, tá caro, hein? Meu, olha ali o preço da passagem, galera São Paulo, R$7,65, meu, que roubo Tá caro a passagem, galera Meu, você tá doido, vamos Fazer a volta, ah, não, não, não Tem que sair, ah, tá, faz a volta por ali, vamos fazer a volta ali Estamos com o ônibus Caio Apache VIP 4 Da Útil Da Útil, hein, ó Apiação Útil Não tô enxergando nada aqui, hein Olha que ônibus lindo, galera Que ônibus mais lindo, cara Lindo, lindo, lindo esse ônibus, é um ônibus urbano, né? Olha, passagem R$7,65, galera Que fã, você tá louco, tá muito caro, galera Tá muito caro Temos que virar aqui, lá, ali, né? Deixa eu desligar o alerta Olha o cara vendendo, ó, vendendo pastel aí na Kombi ali Que top, hein? Temos que entrar aqui E aí, o cara ficou moscando ali Pra entrar, eu vou entrar Deixa eu dar sinal pra... Vamos pra câmera interna, então, do ônibus Bora pra câmera interna Passar pra cá Vamos que vamos, então Vamos embora, só vai Vou ficar mais em silêncio, tá, pessoal? Daí, só vai Ônibus urbano Cê tá doida Top, hein? Ó, pessoal aí, ó Já começou, já começou, já Já começou, gente Vou tirar o GPS ali O GPS aqui no cantinho, aqui Vamos entrar nesse caminhão aqui, ô Acho que eu vou Tentar passar esse caminhão pra daí Eu entro na frente dele Agora sim Aqui é só subida, galera Só subida, só subida Subida, subida É tudo subida aqui Aqui é pegado Aqui, meu Deus Mas vamos lá É tudo serra aqui Tudo subida O ônibus não tá passando Tudo 66 por hora Tá travado, parece? Tá travado Esse ônibus aqui Esse ônibus aqui não tem muita falta Tem que virar pra cá Descer aqui Eita, nossa Pegou uma azul aqui, cara Nem sei Opa Tem umas quebradas aqui, cara E a feia aqui E a feia aqui, né? E a feia aqui, né? E a feia aqui, ó O caminhão lá Bora Os urbanos, né, pessoal? Show, né? Show Você tá doido? O pessoal parar aí Deixa eu parar O pessoal vai entrar aí O pessoal vai entrar aí O pessoal vai entrar aí Show de bola Você tá doido? Chama Aí, ó Que coisa mais linda aí Ônibus urbano Fazendo linha urbana, né? É Show de bola São Paulo Tô indignado com essa passagem aí, cara 765, cara Você tá doido Ó, mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Mais um ônibus aqui, ó Olha só Reservado Reservado Ó, que doideira Mesmo ônibus O mesmo ônibus Cai a parte VIP Não, cai a parte VIP 5, não Cai a parte VIP 4 Ó, o mesmo ônibus aqui, ó Que sensacional Bom, o pessoal entrou aí Show de bola Entraram aí O pessoal entrou aí no ponto Show de bola Ó, o cadeirante ali Que bacana A animação ali, ó Vamos saindo aqui devagarzinho Ó, mais um Cara Que sensacional Que sensacional, cara Deixa eu dar um print aqui Vambora Puxando Vambora Só vai Outro vai me botar ali, rapaz Ó, o ônibus querendo me botar ali, ó Vai de brincadeira, né Acelerar aqui, ó O trator, ó Que legal o retrovisor ainda com os passageiros Que legal, né Agora que eu vi ali, ó O itinerário ali em São Paulo Que sensacional Que sensacional Uma acelerada aqui Acelerei pra caramba aqui agora, ó Vamos aí com ônibus urbano hoje então Fazendo uma linha urbana aqui Fazendo uma linha urbana aqui Que sujeira Que barro aqui, gente Fazendo uma linha urbana hoje, hein Opa Bora Pista simples aqui, né Bom, que bom, pessoal Pessoal, não se esquece Se tá gostando, tá curtindo Não se esquece Se já se eu gostei Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais uma Gameplay de Eurotrack Simulator 2 No mapa Rotas Brasil Beleza, pessoal Vamos que vamos Você tá doido É uma pista simples aqui Dentro da cidade Rodando dentro da cidade Ónibus Ónibus urbano, né Fazendo uma linha urbana aí Tá um pouquinho da câmera externa Pra o pessoal poder ver o ônibus aí Ó Cai a parte VIP Eu tô encasquetado com o 5 Não é o 5 Cai a parte VIP 4 Show de bola Cê tá doido Coisinha linda Nesse ônibus Opa 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 Olha aí Essa mudança de câmera Me quebra, galera Me quebra Bastante trânsito, né Cê tá doido Bastante trânsito Ó Sim de trânsito Bastante trânsito, né Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que trânsito, hein Já estamos chegando É uma viagem curta, né Porque é É um ônibus É um ônibus Circular, né Que roda dentro da cidade Esse ônibus aqui Não é um ônibus Que roda na rodovia, né É um ônibus circular Que roda dentro da cidade Então são viagens bem curtinhas, né Que esses ônibus fazem Estamos chegando já Eu acho que estamos chegando, né No Cordeirol Que a gente vai pra Limeira, né Só que o trânsito aqui Tá ferrado, cara Trânsito aqui, cara Eu que trânsito Ai, que trânsito, hein Cê tá doido Pegamos um engarrafamento aqui Olha só o trânsito Atrás de mim também, ó Que trânsito, rapaz Estamos aí, então Lá pra Rotas Brasil Atualização 1.50 Funcionando perfeitamente Acho que a gente vai pegar a rodovia E vai descer, né A gente saiu lá por trás Vai pegar a rodovia E vai descer pra Limeira agora Perto Perto, estamos perto já A placa para aqui O pessoal tá parando aqui Deixa o caminho ali, ó Vamos olhar pra lá Vamos lá A gente vai ter que passar por cima do viaduto É isso A gente vai descer pra lá Essa coisa aqui Tá meio... Calma aí Calma aí Que tá meio... Não, tá certinho Pessoal, tá certinho Certinho, certinho Pessoal, tá certinho Olha que imagem aqui, hein Olha que imagem aqui, ó Por cima do viaduto A gente vai passar por cima da rodovia, ó Que sensacional, aí, ó Por cima da rodovia Estamos passando, ó Tinha uma print aí, ó Tinha uma print aí Ó, mais um ônibus ali Mais um ônibus urbano aí Ó, que doideira, galera Cara, esse mapa aqui é incrível, cara É incrível Mais um ônibus urbano ali Passando ali, cara Que sensacional Ah, que realismo A gente já tá chegando Já estamos chegando aqui Na portuguária aqui De Limeira, né Limeira, acho que é, né Estamos chegando já Cara, que top Esse mapa aqui, cara Esse jogo aqui É maravilhoso, cara Esse mapa é muito lindo Estamos chegando já Só aqui, já pertinho Da rodoviária aqui Você tá doido O motorista da Util Util circular, hein O ônibus circular aí Dentro da cidade É o que vamos, né Ah, me embananei aqui Pra cá, né Pra cá, né Você tá doido Eu ia seguir o carro lá já Mais pra cá Não. Ele é o que tá Tá, né Nós darei Uma coisa Bizarra que É. Vai embora Ou Ou Que Amém É. 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 Que lindo lugar, hein? 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 Legenda Adriana Zanotto